Olá, Infantil 3! Como você está? Você está feliz? Olha só, na outra aula a gente aprendeu os números na casinha do 30. Vamos lembrar o nome deles? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Teacher, e o que vem depois do 39? Vem o 40, que é o número que a gente vai aprender hoje. Olha lá, a Tietchan vai escrever aqui na board para vocês verem. O 40, que são os números na casinha do 40. Olha só, agora todos os números vão começar com o number 4. Muito bom! Vamos aprender o nome deles? O nome deles é muito fácil, é só falar 40 e o number que vem depois. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. E o próximo number a gente vai aprender depois. Então, quer dizer que é muito fácil falar os numbers que começam na casinha do 4, não é mesmo? Olha só, agora a gente vai fazer aquela atividade assim. A Tietchan escreve na lousa e vocês têm que falar o number, ok? 4 com o number 2 vira 42. Muito bom! O 4 com o 4 com o 1 vira 41. Muito bom! O 4 com o... Outro 4 vira o 44. Muito bom! O 4 com o 3. 43. Muito bom! Agora, o 4 com o 9 vira o 49. Muito bom! Muito bom! O 4 com o 6 vira o 46. Muito bom! O 4 com o 5 vira o 45. Muito bom! O 4 com o 4 com o 4 e... 7! 4 e 7! E o último number que ficou faltando? 4 e 8. 4 e 8. Very good! Muito bem! Hoje a gente aprendeu os numbers que começam com 4 e depois tem outro number. O number 4. 4 e... 5, 4 e... led 3. 5, 4 e...